Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo se juntou ao Vasco da Gama na briga pelo zagueiro Pedro Henrique, do Atlético Paranaense. A informação é dos jornalistas Vinícius Furlan, do portal Tretes especializado na cobertura do clube paranaense, e Tiago Marquezine. Um representante do Glorioso, no entanto, negou qualquer contato. De acordo com a informação, publicada nesta quarta-feira no Twitter, o Atlético Paranaense aguarda uma proposta de 4,5 milhões de euros, para negociar o jogador, que também desperta o interesse de clubes da Europa. Pedro Henrique tem contrato com o Furacão até o fim de 2024, e está finalizando o processo para a obtenção da cidadania italiana, o que facilita uma negociação com o Velho Continente. Na atual temporada, o zagueiro de 27 anos fez 52 jogos pelo Atlético e deu duas assistências. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.